Música Os assentados da reforma agrária e agricultores familiares tem até o dia 30 de dezembro para pagar as dívidas do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com desconto de 70%. Podem participar da ação produtores rurais que contrataram financiamento do PRONAF até dezembro de 2010. O agricultor deve procurar a instituição financeira onde foi feito o financiamento e apresentar o RG e o CPF. Os funcionários do banco farão o cálculo do saldo devedor e vão emitir o boleto com um novo valor, já com desconto para pagamento à vista. De Brasília, Leandro Alarcon.